Essa canção que eu fazia nos anos 80 com meu amigo Tinoco, a inspiração me veio quando eu vi a cara do Tinoco tocando e compondo aquelas canções sobre a natureza, falando sobre o céu e o mar e sereia e Iemanjá. E eu perguntei a ele, cara, sobre as canções, ele falava, todos nós temos uma rima, todos nós temos a sensibilidade de fazer umas novas canções, então eu fiz essa canção pra ele. Um dia um amigo falou de uma grande sensação de poder tocar uma canção. Então eu sorri, disse para ele que existe em cada ser uma forma de melodia. Então ele compõe uma linda canção falando de solidão desse mundo a sorrir. Então ele cantou, bom dia natureza, e a natureza sonhe, respondeu pra ele, bom dia. Um dia um amigo falou uma grande sensação de poder tocar uma canção. Então ele sorriu, 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 sorriu e disse para mim, que tinha em cada ser um pouco, muito mais de melodia. Então, então ele cantou. Bom dia natureza, e a natureza sorriu, sorriu para ele e disse, bom dia. Bom dia, de novo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.